Notícia de última hora, VituB nessa terça-feira anunciou que está grávida. Ela terá um filho com o ex-BBB Eliezer. Dá uma olhada aí no pronunciamento. Manta logo, vai. Você que tem conta que o canal é seu. Gente, eu tô grávida, estamos grávidos e é isso mesmo. Vou ser papai. E eu vou ser mamãe. E é isso mesmo que vocês leram e a gente tá muito feliz com essa notícia. Tava esperando o momento certo pra contar pra vocês, né? Mas... Eu acho que não tem nem o momento certo. É isso mesmo que eu falo, não tem o momento certo. A gente tava esperando só, sei lá o que a gente tava esperando. A gente tava esperando, na verdade, porque eu tava com anemia, né? Pois as pessoas sabem. A gente tava esperando ter um ok da média que tava tudo ok. É, pessoal. Juntos, desde maio, o casal iniciou o relacionamento de forma casual. Uma se evoluiu ao longo dos meses e foi oficializado como namoro em agosto. E aí, o que vocês acharam dessa novidade? Comenta aqui. Inscreva-se no canal para continuar recebendo os nossos próximos vídeos. Agradeço a companhia de vocês e um forte abraço.